Antes de iniciar a importação, é necessário criar uma planilha com as informações desejadas. O formato da planilha deve ser em xlsx. No arquivo, contamos com três guias, mecânica, condições e benefício. É importante lembrar que as nomenclaturas utilizadas dentro da planilha devem ser respeitadas. Agora vamos iniciar o cadastro de uma promoção normalmente. Ao chegar na etapa 4, selecione a opção Importar Excel. Neste momento, localize a planilha que já deve estar salva em seu computador com as informações. Serão exibidas todas as mecânicas existentes na planilha importada. É possível editar e excluir as que desejar. Para finalizar o processo, clique no botão Próximo, depois em Salvar. Ative a promoção para mesmo ficar vigente na loja.